RUMO Pousar em corres No ar lembrando Corpo celeste Meta a metade Meu santuário Minha eternidade Iluminando O meu caminho E fim E não A incerteza Tão passageira Nós viveremos Uma vida inteira Eternamente Somente os dois Mas ninguém Eu RUMO Dissoração Distrito em cor Refeito em som Perfeito em canto Amor RUMO Estrada de uva Som despedida Por entre versos Brancos de partida Em cada uva Sem ter você Eu mais foco RUMO 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 E fim RUMO RUMO A incerteza Tão passageira Nós viveremos Uma vida inteira Eternamente Somente os dois Mas ninguém É Eu Amor Dissoração Distrito em cor Refeito em som Perfeito em canto Amor RUMO 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 La 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 la... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL